Olá povo, boa tarde. Estamos aqui no Santo Antônio do Azevedo. E o Santo Antônio do Azevedo hoje, vamos ver o exército para cá, o Santo Antônio fazer treinamento aqui. Aqui tem um carro desse aqui. Show de bola, gente. Boa tarde para todos, que Deus abençoe. E que é bonitinho, show de bola. Vou tentar desesperar. Está um pouco escuro, mas vai dar certo. Show, show de bola. É isso aí, gente. Então, siga no canal aí. Deixa um like aí. Se gostou ou não, ou não. Mas estamos juntos. E é isso aí. Que Deus possa abençoar a todos aqueles que se inscreveu, aqueles que não inscreveu. Tudo de boa. Estou fazendo um pequeno vídeo só para mostrar para vocês o nosso dia a dia. Estamos contra o sol, gente. Estão sozinhos da tarde, está implicante. Aqui nós temos dois carros do exército. É isso aí, gente. Show de bola. Um abraço para os inscritos. Que Deus abençoe. Vão se inscrevendo aí. Vamos interagir. Esse vídeo está saindo muito bom, mas vai melhorar. Se Deus quiser. E estamos juntos aí, viu? Na jornada. Estou procurando melhorar. Estamos na correria. Mas eu já agradeço a Deus pelos que já estão inscritos. Show de bola. Muito obrigado. Os inscritos que já estão nesse canal. É uma família. E estamos juntos. Estamos juntos. Vamos encerrar por aqui. Só um pequeno vídeo de três minutos aí para você ver. Três, quatro minutos. Vamos encerrar por aqui. Chegando aqui no barraco do Carleiro Moraes. É isso aí, gente. Que Deus abençoe. Só para não ficar em branco. Show de bola. Chegamos. Muito obrigado. Meu Deus por tudo. Mais um dia abençoado. Fui. É isso aí. Então, vamos ver. Vamos ver. Fui. Vamos ver. Vamos ver.